Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo, já mais um vídeo no canal do TJ na Era com mais um vídeo para vocês, já batendo aquele like aí, subscrevendo o canal, acionando aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ, ok? Recentemente estava fazendo uma live e um mano meu me pediu para a gente reagir a um vídeo que está hoje no mundo militar, que vem sobre o título A Guerra da Independência, quando o Brasil pegou armas para conquistar a sua liberdade. O vídeo é no canal do Hoje no Mundo Militar e no vídeo de hoje a gente vai ver esse vídeo aqui, vai me dar uma analisada, vai me dar uma react e reagir aqui no canal. E o vídeo foi postado alusivo ao dia 7 de setembro, porque o vídeo também saiu no dia 7 de setembro, dia da independência no Brasil. Uma curiosidade histórica para vocês aí é que no Brasil comemora-se o dia da independência e aqui em Moçambique a gente comemora o dia dos acordos de Lusaka. Então a gente tem uma data em comum, uma data de comemoração em comum. É feriado no Brasil, também aqui em Moçambique, é feriado dos dias 7 de setembro. Deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal do TJ na área com mais vídeo para vocês. Estamos juntos, é nós. Me ajuda lá no Seja Membro, fortalece aí por 2,99. Você vai estar a fortalecer demais aqui no trabalho que eu vou tentar fazer aqui, ok? Se tiver uma sugestão de vídeo para a gente possa reagir e dar uma analisada, uma coisa que a gente possa conhecer aqui no canal seja interessante, comenta aqui embaixo. Se puder já deixa o link ou manda lá no Instagram que será mais fácil de eu ver, ok? Estamos juntos, bora lá ver esse vídeo aqui do canal Hoje no Mundo Militar. Ah, pessoal, lembrando para vocês que eu vou deixar o vídeo do link na descrição do vídeo, ok? Bora para o vídeo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre a Guerra de Independência, quando o Brasil precisou pegar em armas para conquistar a sua liberdade. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em 1807, Napoleão Bonaparte avançava imparável por toda a Europa, conquistando naquele ano a Espanha, até então um grande aliado de Portugal. Com a conquista de Espanha, o próximo alvo de Napoleão foi Portugal, com o príncipe regente Dom João de Bragança, futuro Dom João VI, Recebendo de Napoleão uma intimação para fechar os portos portugueses aos navios britânicos, prender todos os cidadãos britânicos em Portugal e declarar guerra à Inglaterra. Após muita ponderação e debate entre grupos contra e a favor de aceitar os termos franceses, a decisão de Portugal foi a de que não declararia guerra à Inglaterra. Uma decisão que enfureceu Napoleão, que ordenou a imediata invasão de Portugal a partir da Espanha, com o ataque começando no dia 19 de novembro de 1807. Diante de uma força de 50 mil homens muito bem treinados e experientes, o príncipe regente tomou uma decisão inédita em toda a história. Caraca! A decisão foi uma jogada de mestre do príncipe português, pois impediu que Napoleão fizesse com Portugal o que tinha feito com a Espanha. Com Napoleão declarando mais tarde que, de todos os príncipes e reis europeus, o único que o conseguiu enganar foi o príncipe regente Dom João de Bragança. Saltando no tempo, em 1820, a ameaça de Napoleão sobre a Europa já tinha desaparecido, com os políticos portugueses já não vendo a necessidade de manter o Brasil como sede do reino. Levando a que no dia 24 de agosto daquele ano arrebentasse na cidade do Porto a chamada Revolução Liberal, que, dentre outras coisas, determinava o fim do absolutismo, a criação de uma constituição transformando o rei em poder moderador e determinando também o retorno da família real portuguesa para a Europa. Devido a uma fortíssima pressão, Dom João VI viu-se obrigado a retornar para a Europa em 1821, mas, mais uma vez, agiu com extrema esperteza, deixando no Brasil o seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como o príncipe regente do Brasil. Essa decisão enfureceu profundamente as cortes portuguesas, que desejavam retransferir a sede do reino para a Europa e devolver o Brasil à sua antiga condição de colônia. Mas com um príncipe regente no Brasil, isso seria impossível, levando as cortes a iniciarem uma fortíssima pressão para repatriar Dom Pedro de Alcântara de Bragança. Toda essa pressão em rebaixar o Brasil e repatriar o seu príncipe regente levou a uma forte tensão em diversas províncias, com destaque para a de Pernambuco, que no dia 29 de agosto de 1821, pegou em armas para expulsar os portugueses da região, resultando em outubro daquele ano na Convenção de Beberibe, consolidando Pernambuco como a primeira região brasileira a declarar a sua independência em Portugal após a expulsão de todas as tropas portuguesas. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente um abate... Por isso da Revolução Pernambucana. Ok. ...assinado com 8 mil assinaturas pedindo que ficasse no Brasil. Diante dessa manifestação de apoio popular, Dom Pedro proclamou o famoso FICO, dizendo, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Para Portugal, isso foi uma autêntica declaração de guerra, e apenas dois dias depois, duas mil tropas portuguesas ocuparam o Morro do Castelo, no centro do rio. O que levou a uma forte reação popular contrária, que culminou na sua expulsão do Brasil por ordem do próprio Dom Pedro. A pressão portuguesa atingiu o seu ponto máximo em setembro de 1822, quando as cortes portuguesas anularam os atos do gabinete de José Bonifácio, o ministro dos negócios estrangeiros do Brasil. Com Portugal enviando para o Brasil uma intimação, ordenando o retorno imediato de Dom Pedro e a sua esposa, Dona Leopoldina, e a dissolução das instituições governamentais no Brasil. Diante de toda essa pressão, Dona Leopoldina, que no dia 2 de setembro de 1822, estava como regente no Rio de Janeiro, na ausência do seu marido, convocou uma sessão do Conselho de Estado, na qual decidiu, em conjunto com José Bonifácio, pela separação total do Brasil de Portugal, assinando a Declaração de Independência. No dia 7 de setembro, um mensageiro entregou a Dom Pedro, que retornava de São Paulo para o Rio, um resumo dos acontecimentos que levaram à Declaração de Independência, com fontes históricas dizendo que, após ler a mensagem, virou-se para sua guarda de honra e disse que, diante da insistência de Portugal em escravizar o Brasil, nenhum vínculo unia mais aqueles dois países. E, em seguida, arrancou a braçadeira azul e branca, simbolizando Portugal, ordenando aos seus homens que fizessem o mesmo, e desembanhou a sua espada, proferindo o célebre grito, Independência ou Morte. A separação oficial ocorreu no dia 22 de setembro, quando Dom Pedro, referindo-se ainda como príncipe regente, enviou uma carta ao seu pai contando os acontecimentos. Com Dom Pedro escolhendo o dia 1º de dezembro de 1822, o aniversário da aclamação do seu pai, como o dia da sua própria aclamação, coroando-se e assumindo o título de Dom Pedro I. A guerra que se seguiu a esses eventos era totalmente desvantajosa para o Brasil recém-independente, uma nação que, naquela época, não tinha mais do que 4 milhões de habitantes, com praticamente todo o poder político e econômico. Desde 1822, o Brasil cresceu mais de 208, 208 ou 207 milhões de habitantes, mano. What the fuck? Muita gente, hein? A meçenguera era... Pelo suposto, todo mundo se reproduziu mais rápido, todo mundo estava mais de boas, sem escravidão, todo mundo estava na paz, tá ligado? Mais de... E na época de 1822, quando depois da independência, tinham 4 milhões. Caraca! Muita gente, hein? O nas mãos de brancos nascidos em Portugal, os chamados Reinois, e de brancos nascidos no Brasil, conhecidos como Manzombos. A força militar leal a Portugal no Brasil era de cerca de 12 mil soldados espalhados ao longo da costa, concentrados principalmente no Nordeste, com 3 mil dedicados ao cerco a Montevideo. A Marinha Brasileira estava em péssimas condições, com a maioria das embarcações ainda dos tempos da chegada da Família Real ao Brasil em 1808. De acordo com algumas fontes, a Marinha Brasileira naquela época era composta por, no máximo, 8 navios de guerra e 200 canhões, com os portugueses contando com o dobro dessa força. Essa desvantagem numérica obrigou o Brasil a adquirir, em caráter de urgência, navios de guerra, mas como o país não tinha crédito internacional, foi feita uma oferta pública de ações, com Dom Pedro I adquirindo pessoalmente 350 ações, inspirando milhares de pessoas a fazerem o mesmo, o que permitiu ao Brasil adquirir mais alguns navios. Dom Pedro I sabia que estava em desvantagem, e por isso sabia que não poderia esperar Portugal atacar primeiro, levando-o a adotar uma estratégia muito inteligente, que passou por atacar, cercar e isolar as principais guarnições portuguesas no Brasil, obrigando a que baixassem as armas uma de cada vez. Com a estratégia de Portugal passando por retirar os seus 3 mil homens de Montevideo para reforçar a guarnição da Bahia, e enviar a sua poderosa Marinha para bloquear e conquistar o Rio de Janeiro. Para garantir o controle da Bahia, uma das mais importantes províncias do reino, Dom Pedro I ordenou a criação de batalhões patrióticos de voluntários, enviando para lá alguns navios de guerra sob o comando de Pierre Labatout, um oficial com grande experiência de combate das guerras napoleônicas. Toda aquela força desembarcou em Maceió, em Alagoas, rumando para a Bahia a pé, uma marcha durante a qual foram reforçados por novos efetivos de Pernambuco. Dentre esses soldados, estava a lendária Maria Quitéria, que após fugir da fazenda onde morava e assumir uma falsa identidade masculina, alistou-se no Batalhão dos Periquitos. Seu desempenho no regimento de artilharia lhe valeu a promoção ao posto de primeiro cadete, tendo sido condecorada por Dom Pedro I, que lhe concedeu um soldo vitalício de Alferes. Portugal enviou um reforço de 2.500 homens para a Bahia, que se juntaram aos quase 2.000 que retornaram de Montevidéu. No entanto, o cerco brasileiro a Salvador, tanto o terrestre como o naval, sob o comando de Lorde Thomas Cochrane, complementados por importantes vitórias em Cabrito e Perajá, tornaram a posição portuguesa em Salvador impossível de ser mantida por muito tempo, obrigando o comandante local Madeira de Melo a capitular e abandonar a cidade no dia 2 de julho de 1823. Paralelo a isso, desenrolaram-se outras três campanhas militares importantes, a do Piauí, do Pará e do Maranhão, na qual se destacou Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. A campanha do Pará foi decidida pela astúcia e não pela força do azar. Por que ter uma cidade no Rio de Janeiro de nome de Duque de Caxias? Até que eu ia perguntar sobre isso, porque na cidade de Janeiro tem uma parte que é do Duque de Caxias. Eu tenho um amigo lá, o Rudy, que é produtor musical e músico também, é de Duque de Caxias. Eu nunca tinha perguntado por que é Duque de Caxias, agora eu entendi por que é do nome Duque de Caxias. Armas com Dom Pedro I enviando um único navio de guerra comandado por John Pascoe Grenfell, que anunciou que uma grande frota estava chegando com a missão de bloquear Belém, levando os portugueses a baixarem as armas. Devido às gigantescas distâncias, a recém-nascida Marinha Brasileira, sob o comando de Thomas Cochrane, foi fundamental para a Guerra de Independência. A nossa marinha, que começou com apenas oito navios de guerra antigos e obsoletos, conseguiu se modernizar em menos de um ano. E graças à contratação de mercenários britânicos e americanos, equipou seus navios com marinheiros muito experientes em combate, cercando e isolando os redutos portugueses ao longo da costa, e chegando mesmo no final de 1823, a foz do Rio Tejo, em Lisboa, perseguindo os últimos navios portugueses que fugiam do Brasil. Caraca! Em março de 1824, após uma guerra que tinha começado em agosto de 1821 em Pernambuco, as forças portuguesas estavam derrotadas no Brasil. Mas Portugal só reconheceu a nossa independência em agosto de 1825, após o Brasil aceitar pagar uma grande soma em dinheiro à corte portuguesa e assinar um acordo de livre comércio com a Inglaterra. É impossível saber exatamente quantas pessoas morreram na Guerra de Independência, com historiadores estimando um número que oscila entre os 3 e os 5 mil, ou cerca de 0,1% da população brasileira da época, o que corresponderia hoje a cerca de 220 mil baixas fatais. Em 1822, diante do risco de ser novamente escravizado e rebaixado ao status de colônia, o Brasil, mesmo em inferioridade numérica e tecnológica em todas as áreas, não se deixou intimidar, declarando a sua independência e pegando em armas para garantir a sua liberdade e a dos seus filhos. Que aquela luta sirva de inspiração para que a geração atual de brasileiros nunca desista da sua independência e liberdade. Homens deram a vida por essa liberdade no passado e o mínimo que podemos fazer hoje é garantir que essa liberdade não será tomada. Caraca, mano. Caraca, é muito profundo, mano. Tipo... Profundo demais, mano. Profundo demais. Adorei, 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 adorei. O Brasil tem uma história incrível, tem uma história de superação muito top, né? Imagina que uma marinha saiu de oito navios para uma marinha gigantística e na época do Império Brasileiro era um dos países com uma superpotência, tá ligado? Top. História de superação. Bem como ele disse, né? Que a história dos anos passados do Brasil sirva de inspiração para que a atualidade dos atuais no Brasil foquem naquilo e façam o Brasil crescer, mano. São mais de 199 anos de história de pura independência. Tem que fazer prevalecer essa porra aí, mano. Tem que fazer direito, tem que fazer direito, mano. Da hora, da hora, da hora. Tem gás que querem que a monarquia volte, tem gás que querem que a república, que prevaleça a república. Só que o que acontece? Vimos gás que querem a monarquia volte, que a monarquia volte. Mas quem vai estar o quê? Na frente de tudo, né? Quem vai estar lá? Estamos numa época muito sinistra, né? Mas é isso aí. Eu adorei conhecer uma parte da história do Brasil que eu não conhecia. Mas se bem que Portugal também tem uma história incrível também. Eu estava fazendo uma live esses dias aqui e apareceu um português, um fico escrito português e estava a me contar sobre a história de Portugal também. Portugal também foi colonizado pela Espanha. Acho que eu, senão estou em euro. Então, é uma história interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal. Posso tentar pesquisar o conteúdo suficiente para trazer aqui no canal. Seria interessante mostrar para vocês. Mas ok, deixa o like, subscreva-se. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos comentar sobre aí nos comentários. Até a próxima.